Um homem foi atingido por disparo pela polícia militar após ameaçar e agredir o pai com um facão. Vizinhos acionaram a polícia para evitar que algo aconteça. A reportagem é do Israel Espíndola. Uma residência no Jardim das Acácias foi cenário de uma briga envolvendo pai e filho. De acordo com as informações policiais, o filho de 37 anos estaria agredindo e ameaçando seu pai, um idoso de 65 anos, com um facão. Vizinhos preocupados com a violência acionaram a polícia militar, como explica o major Rogeliano Ferreira. Foi aproximadamente às 16 horas na segunda-feira, quando fomos chamados aqui via 190 para deslocar até essa residência no Jardim das Acácias, onde um indivíduo de 37 anos estava agredindo seu pai. Esse indivíduo é usuário de entorpecentes e estava sob efeito de entorpecentes e bem alterado, querendo dinheiro do pai. E os vizinhos, vendo a situação e as agressões que já estavam se realizando já entre pai e filho, ou filho, agredindo o pai, solicitaram a presença da polícia militar. A polícia deslocou até lá, nossa equipe do Getão fez o deslocamento e chegando ao local identificou o autor das agressões, o usuário de entorpecentes e foi lhe dado voz de parada na residência mesmo e para que o mesmo saísse da residência e fosse abordado. Ainda de acordo com o major da PM, o homem não obedeceu a ordem e, armado com facão, partiu para cima dos policiais. O cidadão estava com facão na mão e veio para cima dos policiais na intenção de agredir os policiais. Foi efetuado um tiro de munição de elastômero para cessar a agressão e, mesmo assim, o indivíduo não soltou o facão. Mesmo tendo recebido a ordem da Polícia Militar para que soltasse o instrumento e ele não soltou. Após o tiro de elastômero, mesmo ele continuando, foi necessário o tiro de munição real, que foi realizado nos membros inferiores, abaixo da cintura, foi realizado o tiro de munição real para conter a agressão do indivíduo. Depois do ocorrido, o senhor de 65 anos foi para a casa dos familiares em busca de ajuda. Vizinhos não querem gravar a entrevista, mas relataram para a nossa equipe de reportagem que as brigas eram constantes, já que o homem de 37 anos é usuário de drogas. A vizinhança nos relatou que as brigas começaram após a mãe do agressor ter morrido, pois ela sempre dava dinheiro para ele comprar drogas. Já o pai era contra. Aí ele é usuário, né? Aham. Então, é durante o dia, durante o dia. É muita briga? O homem de 37 anos foi socorrido e encaminhado para o hospital auxiliadora. Moradores informaram que o estado clínico dele é considerado grave. É muito fácil. Obrigado.